Grafiteiro, ativista político e até diretor de cinema. Esses são alguns dos atributos de Banksy, um artista de identidade desconhecida e famoso no mundo todo por sua obra. E aí galera do 1111, tudo bem? Estamos de volta trazendo mais um artista plástico, mais um artista impressionante. E esse é Grafiteiro dos Melhores, Banksy. Se você gosta de grafite, fique aqui que você vai conhecer a história deste inglês incrível. Banksy nasceu em 1974, entre 73 e 74, porque ele é misterioso e a gente não sabe de tudo. É um artista de rua britânico, que usa sua arte para questionar os valores da sociedade. Suas obras estão em Bristol, Londres, Los Angeles, Nova York, Paris e em outras cidades e países do mundo. Banksy, pseudônimo de Robin Banks, nasceu em Bristol, Inglaterra. Disse que ele nasceu em 28 de julho de 1973, mas ninguém tem certeza. Essa informação é uma informação do tabloide inglês Daily Mail. Mas, você sabe, nunca foram comprovadas. Banksy esconde sua identidade e aparece sempre com um capuz. Aliás, dizem que ele é um integrante de uma banda famosa, mas ninguém tem certeza. O mistério sobre sua identidade é mantido com a ajuda de um grupo de colaboradores que chegam a montar tapumes ao redor do artista para proteger sua identidade enquanto trabalha. Os grafites e arte de Banksy começaram a surgir em meio à cena underground em Bristol, no fim dos anos 80, e são encontradas facilmente em muitos lugares do mundo. Nos anos 90, suas obras chamaram a atenção pelo uso da técnica do stencil em seus grafites, em que se aplica o desenho através de um corte no papel, por onde passará a tinta, o que lhe garante rapidez no seu trabalho. Em suas obras, o artista, além de pintar figuras icônicas e frases de efeito em paredes de prédios e muros, deixa mensagens carregadas de conteúdo social e político. Aliás, existem obras dele em lugares impressionantes onde a guerra destruiu as cidades, sobrando uma porta aqui, uma parede ali. E muita gente importante dos Emirados Árabes comprou obras de arte dele por milhares de dólares. Portas, pedaços de muros e paredes de casas foram adquiridas por milhões. Antes mesmo de sua fama em 2003, Banksy estampou a capa do sétimo álbum de estúdio da banda Blur. Pintou notas de 10 libras, substituindo a rainha Elizabeth pela princesa Diana, que foram vendidas por 200 libras. Acrescentou obras penetras em museus. Banksy visitou a Palestina algumas vezes, e em todas deixou sua arte espalhada pelos muros da cidade. Entre elas, o mural Sold in Throwing Flowers, de 2005, que mostra um cidadão com o rosto coberto por um lenço, em um gesto atirando um ramalhete de flores ao invés de uma bomba. No mural Stop and Search, de 2007, pintado na Palestina, o artista inverte os papéis ao expor um soldado encostado no muro, sendo revistado por uma menina. Em 2006, Banksy entrou como turista na Disneylândia, na Califórnia, levando uma mochila com um boneco inflável, vestido com o uniforme dos detentos da prisão de Guantánamo. Burlando a segurança, inflou o boneco e posicionou-o perto de uma montanha russa. Em 2009, a exposição Banksy vs. o Museu de Bristol atraiu cerca de 300 mil pessoas em 12 semanas, onde suas obras interagiam com o acervo permanente. Em 2010, Banksy dirigiu o documentário Is It True Gift Shop, que conta a história de Thierry Gela, um emigrante francês que mora em Los Angeles e as suas observações sobre a arte de rua. O documentário estreou no Festival Sandens de Cinema em 24 de janeiro de 2010, sendo premiado com o Spiritual War, considerado o Oscar do cinema independente. O prêmio foi entregue em uma cerimônia em Santa Mônica, Califórnia, ao grafiteiro Thierry Guetta, conhecido como Mr. Brainwatch, que representou Banksy. Em 2013, Banksy esteve em Nova York e espalhou seu trabalho pelas paredes da cidade. Resolveu protestar contra a construção do novo World Trade Center, Quando o jornal New York Times, que se recusou a publicar um texto com sua opinião sobre o assunto, ele escreveu em uma parede. Esse local contém mensagens bloqueadas. O polêmico e misterioso Banksy lançou novas obras de protesto no campo de refugiados na França, conhecido como A Selva. Em uma delas, retrata Steve Jobs com o Macyntosh antigo em uma das mãos e uma sacola preta na outra. A ideia foi lembrar que o pai de Steve era um imigrante sírio. Em outra obra, o artista faz uma interpretação própria de Le Rodot de la Meduse em uma cena de naufrágio, mas acrescentando ao fundo um iate de luxo. Escreveu ainda em seu site, Não estamos todos no mesmo barco. Em 2012, Banksy pintou o mural Slave Labor, trabalho escravo, na parede lateral de uma loja de Poundland em Woodgreen, Londres. O mural mostra uma criança ajoelhada no chão, trabalhando em uma máquina de costura. A obra representa um protesto contra o uso do trabalho escravo para a fabricação de lembrancinhas para o jubileu de Diamante da Rainha e para as Olimpíadas de Londres de 2012. Em 2013, o mural foi removido da parede e colocado para venda em um site online. Mais tarde, apareceu para venda no Fine Art Actions Miami, por meio milhão de dólares. Apesar de afirmar que a obra foi adquirida por meio de transação legítima e de ter recebido três propostas, a venda da obra foi suspensa. Em 2017, em Dover, no sudeste da Inglaterra, Banksy pintou um painel que faz referência à saída da Inglaterra da União Europeia. Brexit. O artista expôs um trabalho em cima de uma longa escada, apagando uma das estrelas da bandeira da comunidade europeia. E o leilão da obra Garota com Balão? Certamente você já ouviu falar neste leilão. Famoso e impressionante. Em 2002, Banksy pintou um mural em Londres, intitulado Girl if Balloon. No dia 5 de outubro de 2019, no Salão de Sotheby's, a mais famosa casa de leilões de arte do mundo. O quadro de Banksy, intitulado Garota com Balão, foi vendido pelo equivalente a 5 milhões de reais. A imagem que Banksy pintou reproduz o grafite pintado no muro de Londres, em 2002. Assim que o leiloeiro bateu o martelo na mesa, o mecanismo começou a funcionar e a parte de baixo do quadro foi picotada. A performance combinada chamou a atenção global e o valor do quadro dobrou. Frases de Banksy. A arte deve confortar os perturbadores e perturbar os confortáveis. Não há nada mais perigoso do que alguém que quer tornar o mundo um lugar melhor. Dizem que você morre duas vezes. Uma vez, quando você para de respirar. E a segunda vez, um pouco mais tarde, quando alguém diz seu nome pela última vez. As pessoas que mandam nas cidades não entendem o grafite, porque acham que nada tem o direito de existir se não gerar lucro, que torna a opinião deles desprezível. E assim terminou mais um especial aqui do 1111, com a biografia de Banksy. Espero que você tenha gostado. Aproveite, ative o sininho, dê um like e continue com a gente. Aqui temos muitas histórias para contar e muita coisa interessante para você conhecer. Um abraço e até o próximo vídeo. Então é isso. Mas por favor, se você gostou desse vídeo, deixe já o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso vai nos ajudar muito para que possamos mostrar para mais pessoas o nosso trabalho. Por hoje é só. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho